É, beleza. Vamos lá. Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Ixi. Vamos pegar um trem. Vamos pegar um trem. Quatro horas mesmo. Vamos pegar um trem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ah, beleza. Ixi. Também tem uma rodada, isso é bom. Tanto um quanto o outro vai. Vai. Beleza. E isso aqui? Carte dos monstros? Vamos lá. Tchau. 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 O que é o Vigoro? Tem que tentar mesmo às vezes. Veja esse movimento incrível! Você tem o pior sorte em me correr! Olha isso! Vamos! Você está em bat cheats. Você não vai fugir! Talvez você ainda não entende. A humanidade nunca abriu seu desejo para controlar os céus. E eu não sou uma exceção. A humanidade nunca abriu seu desejo. A humanidade nunca abriu seu desejo para controlar os céus. E eu não sou uma exceção. Eu vou ver o que eu consigo fazer com isso. Eu vou ver o que eu consigo fazer com isso. Nossa, é chincar. E aí, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vai subir. Subiu, beleza. Beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não é preciso Não é preciso Sim Não E agora eu fui pela clara que eu fui, acho que foi pela Hulk Não tenho certeza Aqui Beleza Não me daste Aqui é a luta mesmo Vamos ver Aqui 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 Deixa eu ver por você. Deixa eu ver. 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 Vou ser falo. Tem que ir ao outro também. O que é isso? Tá Que medo Que medo Que medo Não foi Agora vai Que medo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Quanto mais pensa de uma coisa, né? Quanto mais, né? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?